Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu venho trazer pra vocês duas notícias que me deixaram bastante empolgado. E são notícias que envolvem o filme clássico, aquele filmaço de 1987, o Robocop, o Policial do Futuro. Tem dois projetos bem legais rolando aí sobre o Robocop e eu quero falar pra vocês agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Muito bem, eu já tinha comentado em algum outro vídeo ou em uma das lives, eu não lembro agora, sobre o quanto eu estava decepcionado nos últimos anos com a falta de criatividade de Hollywood. Nos últimos anos nós tivemos uma onda gigantesca de remakes, reboots e filmes que não deram em nada. Filmes que eles simplesmente pegaram coisas clássicas, pegaram obras nostálgicas clássicas do passado e transformaram em produtos pra vender e acabaram não agregando nenhum valor cultural pra essas novas gerações. Mas me parece que agora o jogo está mudando, galera. Me parece que agora os estúdios estão preocupados um pouco mais com a qualidade, não só em vender, estão trazendo algumas coisas bem interessantes. E eu poderia citar pra vocês a obra Cobra Kai, que é uma série extraordinária que a Netflix comprou do YouTube e agora popularizou e trouxe muita gente também pra voltar a assistir os filmes Karate Kid e esse clássico que foi traduzido para os dias atuais entregando uma experiência realmente maravilhosa. E eu já faço um gancho aqui com essas notícias que eu já trago com exclusividade pra vocês sobre duas produções que estão acontecendo do universo do Robocop. Um é uma série de TV e o outro é um filme. Pois então, o que será que temos pra falar sobre o Robocop nos dias atuais? Eu não sei. E tem muita coisa legal, galera. Se liga só. A primeira espetacular notícia é que realmente teremos um filme continuação direta de Robocop de 1987. E esse filme vai se chamar Robocop Returns, que vai mostrar o Robocop nos dias atuais. Então imaginem que o Robocop evoluiu desde a década de 80, a nossa sociedade evoluiu e logicamente as tecnologias evoluíram junto e o nosso querido policial também evoluiu junto. Como será que está o Robocop nos dias de hoje com os problemas que nós temos hoje? Esse é o primeiro projeto que o estúdio MGM está desenvolvendo e tem muita pressa de começar a gravar esse filme. Inicialmente esse projeto estava na mão do Neil Blukem, que é o diretor do filme Distrito 9, um baita filme. Só que ele acabou desistindo por problemas de agenda e ele mesmo declarou que a MGM tem urgência máxima em fazer esse filme novo do Robocop. E essa produção vai estar nas mãos de Abel Forsythe, que dirigiu a comédia de zumbi Little Monsters. E a outra produção, meus amigos, é uma série de TV. Só que não é uma série com Robocop, vai ser uma série como se fosse um prequel, que vai mostrar a ascensão da OCP, da Omnicorp, que é aquela empresa que criou o Robocop, aquela empresa que criou as tecnologias. Então vai ser bem legal. E esse projeto me parece bastante promissor, porque ele pretende mostrar a ascensão do magnata por trás da OCP, que é o Dick Jones, o grande vilão do primeiro filme Robocop. O que vai ser bem legal nessa série é que ele vai manter as origens, galera. Vai manter a raiz do que é o universo do Robocop. Porque quem está produzindo isso é um dos co-criadores do Robocop, o Ed Neumeyer. O Ed Neumeyer deu a seguinte declaração para o site Movie Hall. Estou trabalhando nisso no AMGM. Tem todas as coisas legais sobre o Robocop, exceto nenhum Robocop. Estou trabalhando com esses dois escritores, o David Parkin e o Rob Gibbs, que compraram a ideia para um produtor de TV amigo meu e trouxeram para mim. A primeira vez que ouvi isso, percebi que seria uma ideia legal, porque pude ver muitas coisas que poderia fazer com ela. É um personagem muito interessante. Dick Jones foi interpretado de forma memorável pelo grande Ronnie Cox no filme Robocop original. E o Ed Neumeyer disse que fazer uma versão mais jovem desse personagem seria muito interessante, porque ninguém começa necessariamente sendo um vilão. Ele pretende fazer uma espécie de versão sci-fi de Breaking Bad. Então vai ser sobre a evolução de Richard Jones para Dick Jones e a história da OCP. E como o mundo se move para o futuro. Como o mundo corporativo também se move para o futuro. O projeto ainda está em fase inicial, porque o Neumeyer precisa convencer os executivos da MDN a rodar o piloto dessa série. Então eles podem fazer algo bem legal e interessante, uma coisa completamente inovadora, mas que liga e mantém as origens do que é clássico. Pode ser algo bem legal, basta ter um bom orçamento, um bom elenco e logicamente um bom roteiro. Mas eu quero saber de vocês, meus amigos, qual é o ator que vocês acham que poderia viver o Dick Jones nessa série. Tem muitos atores aqui que eu acho bem legais, mas eu preciso saber da opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários, mas também não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ajudar esse canal a continuar crescendo, galera. Estou trazendo só informações em primeira mão aqui para vocês, ajuda o canal aí. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!